Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar desse óleo corporal da Nutrimedics. Contém óleo de damasco, o cheirinho maravilhoso. E uma coisa importante que a gente vê nesse óleo, que ele não deixa o corpo gorduroso. E precisa de um pouquinho para usar. Olha que usou. Levemente a gente espalha pelo corpo. Gente, aquele cheirinho delicioso de damasco. Muito bem aceito. Assim, nós como consultoras, nós temos vendido bastante nossos clientes, nossos clientes que também até os homens gostam de hidratar o corpo e ficar bem cheirosinho com aquele corpo hidratado. Pode ser passado no rosto também. E também uma dica para vocês. Vocês que às vezes não deu tempo de fazer unha na semana, principalmente as unhas da mão, que dura apenas uma semana. Gente, uma dica importante que eu vou deixar para vocês que eu já uso. Minha unha foi feita semana passada. Então, quando já passam os quatro dias, começa a ficar ressecada e a unha fica horrorosa, né? Temos que correr na manicure para fazer. Então, essa dica é super importante. Vocês fazem assim na unha, ó. Hidrata. Tira aquele ressecado. Onde dá para se ver as cutículas. Hidrata a cutícula. Pessoal, a unha como fica. Parecendo que a gente fez a unha hoje. É uma dica super importante. Principalmente, para nós que trabalhamos com as mãos, trabalhamos mais com as mãos que todos, né? Aquilo que a gente mais mostra no nosso trabalho, né? No meu caso, são as mãos. E as mãos precisam estar bem hidratadas. Bem bonitas. Então, essa dica que eu uso, estou passando para vocês. Então, pessoal, essa é a dica que nós deixamos para vocês nesta manhã. O uso desse maravilhoso óleo hidratante corporal da Nutrimédicos. Procure uma consultora Nutrimédicos mais perto da sua casa. Ou então, adquira pela internet. Ou, pode adquirir comigo mesma. Então, fica assim, pessoal. Mais esse vídeo. Mais essa dica. E fiquem com Deus. E até a próxima. E não se esqueçam. Se ainda não adquiriram, adquiram o seu óleo corporal. Cheirinho de damasco. Pele não gordurosa, hidratada, maravilhosa e cheirosa. Com óleo da Nutrimédicos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.